Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Estou aqui com o Marcelo Guimarães, que é responsável pela escolinha, né? E ocorreu esse jogo da escolinha com o time da UERGS, né? Isso ocorreu no domingo agora o caso de racismo, né? Dentro da Copa Rosão de Futsal. Então o Marcelo vai falar um pouco sobre o assunto, até porque o rapaz que sofreu o ato, né? Por direito dele ele não quis se pronunciar, né? Então o Marcelo, que é o professor dele, vai falar um pouquinho sobre o ato. Nós estávamos no jogo contra a UERGS, né? No começo do jogo, e aí aconteceu essa questão do ato. Eu, na verdade, não vi, né? Eu fiquei sabendo até no outro dia, né? Porque os meninos demoraram a comentar. Acredito que dois ou três atletas nossos ouviram, né? Na quadra, no ato. E algumas pessoas depois também comentaram com eles, ou algumas pessoas próximas nossas, né? Comentaram que ouviram o ato de racismo, a mesma coisa que os meninos tinham comentado. E a partir dali a gente começou a especular, né? Pensar em quem poderia ter feito isso, porque ali, aqui em Tapa, sabe? As pessoas, todo mundo se conhece, né? Todo mundo se dá bem, ou pelo menos, né? Teriam que se respeitar. E a gente ficou bem triste, né? Quando isso foi confirmado, porque quando uma pessoa fala, né? É uma coisa. Agora, contra várias pessoas, começam a dizer a mesma coisa, né? Que ouviram e que estavam perto. Só que era muito burburinho. Até perguntei para os meninos se vocês têm certeza. Vocês ouviram, não viram quem foi? Mas eles disseram que realmente não conseguiu detectar. De dentro da quadra, até porque eu não ouvi, né? Eu que estava fora do jogo, estava na quadra, não ouvi. Imagino que para eles, dentro do jogo, ali, naquele burburinho, naquele griteiro, né? Naquela pressão, né? No momento do jogo, acredito que é mais difícil detectar ainda. Então, a gente não sabe quem foi, da onde partiu, né? A gente só lamenta muito porque isso é uma coisa que nunca deveria acontecer. Aconteceu no passado, mas ainda acontece hoje. Em pleno século XXI, é uma coisa absurda, né? E a gente aqui, principalmente, como outras escolinhas também, que trabalham essa questão social, psicológica, né? Principalmente o respeito, os princípios éticos e morais. E acontecer com os seus próprios alunos, seus próprios jogadores é complicado, né? Porque, às vezes, acontece uma diferenciação do que é certo e o que é errado. E é certo fazer isso. Não é certo, mas vai ficar assim? Vai ficar impune? Então, é isso que a gente está pensando, né? A gente não quer ser errado com ninguém. A gente não quer prejudicar ninguém, que não tenha que ser. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar de braço atado esperando que passe. Colocamos panos mornos, quentes e acabou, né? Eu acho que uma hora isso aí tem que acabar. Já era para ter acabado, né? Então, a gente fica, lamenta, porque foi uma semana, está sendo uma semana bem pesada com diversos acontecimentos, né? De jovens aqui na cidade, um menino, né? Enfim, outras coisas. Mas é complicado. Tu não sabe, não tem nem reação, sabe, Feijão? Porque é uma coisa que tu não quer ser incoerente com ninguém, mas, ao mesmo tempo, tu não quer que fique na impunidade. Então, a gente está aí esperando, vendo se a gente consegue alguma coisa para a gente poder tocar para frente isso. Porque não só aconteceu com a escolinha ou só com o atleta, isso aconteceu com todos os negros, com todas as pessoas que se sentem ofendidas com isso. Exatamente, bem citado. Um ato desse, ele é um rapaz novo, tem 18 anos, né? E é um guri bom, cara. Pouco que eu pude conversar com ele aqui, conheço o pai dele, a família dele toda. E é um guri sem maldade, tanto que ele, acho que próprio, deve ter custado acreditar, né? Que ele realmente tinha escutado aquilo. Até ele relatou que, quando os outros falaram, ó, eu escutei alguém chamar alguém de crioulo dentro da quadra ali, né? E ele pensou, pô, então não era invenção na minha cabeça, né? Ele mesmo ficou surpreso de ver no meio onde ele se criou ali, isso daí ainda acontecer, né? Pois é, eu até depois chamei ele quando eu fiquei sabendo. Nem fiquei sabendo por ele, ele não me falou nada, assim, especificamente. Eu chamei ele no outro dia e aí a gente começou a conversar. E na segunda tarde ele trabalha comigo aqui, a gente trabalha junto, né? Ele trabalha na escolinha comigo. E a gente começou a conversar e coisa, mas ele em nenhum momento citou o nome de alguém, ele não sabe de onde é que veio, ele não sabe de onde partiu. Ele ficou bem chateado, ficou até com medo da reação, né? Das pessoas, das famílias, dos amigos dele, né? Uma revolta, porque é revoltante. Então a gente, o que tem pra pedir, cara, é que, bah, dá um basta nisso, porque isso já tá chato. A gente tem que tá fazendo entrevista, comentando sobre ato racista, ato preconceituoso, isso não existe, não deveria existir, sabe? A gente deveria estar comentando ali sobre o treino dos meninos, né? Sobre as competições da cidade, né? Dos esportes, enfim. Não falando sobre isso, sobre essas coisas absurdas que estão acontecendo. Pra deixar bem claro que os pais do garoto querem levar adiante, tem que levar adiante, fazem muito bem levar adiante, né? Tem várias pessoas já que já deram diversos relatos, né? Inclusive citaram nomes, algo do tipo, mas como o Marcelo disse, ninguém sabe de nada ainda, uma pessoa específica, pra identificar essa pessoa em si que falou, chamou o rapaz de crioulo, né? E dizer que faço minhas palavras do Marcelo. Isso não atingiu somente o rapaz, atinge a mim, atinge a toda uma população que não aguenta mais isso, que quer dar um basta nisso. Lembrando que foi durante um jogo, né? Entre a UERGS e a Escolinha Guimarães, que no momento do jogo, perto da linha do escanteio, o rapaz escutou a pessoa gritar crioulo, não sei o quê, sei lá, um xingamento junto com crioulo, né? A palavra crioulo, né? E ele viu que foi direcionada a ele esse xingamento. Eu te agradeço, Marcelo, e desejo, não somente pra ti, mas pra todos aí, que a gente tenha dias melhores, né? Eu sei que já teve aí um componente também da tua escolinha, foi bem difícil essa semana aí, teve um rapaz que cometeu suicídio, é, que deram da escola Marta lá, então, tava uma semana difícil pros jovens, né? E a gente vê ainda esse tipo de coisa acontecendo. Obrigado, Feijão, agradeço pela colaboração, pelo interesse, né? Porque isso é uma coisa que, como a gente conversou, não é pra um nem pra dois, é pra todo mundo, né? É pro bem-estar de todo mundo, eu acho que o respeito, a ética, a moral, acho que isso tem que prevalecer sempre, né? Eu acredito que, cara, a gente tá trabalhando com esses pequenos aí, não só aqui, como as outras escolinhas de tapas, região, enfim, pra que isso no futuro não aconteça mais. E a gente também espera o exemplo dos adultos, dos mais velhos, né? Dos mais experientes, porque, querendo ou não, a gente é o exemplo pra eles, né? Então, eu espero que isso mude e a gente vai continuar na batalha, a gente não vai desistir. A gente vai tentar nessa, vai tentar no outro e a gente vai estar sempre batalhando aí pra que a gente esteja um país, um mundo melhor. Na verdade, a gente tem algumas diferenças, né? Então, com relação ao crime de injúria racial, que é a injúria qualificada, e o crime de racismo. Qualquer ato, muitas vezes, discriminatório com relação à cor da pessoa, as pessoas têm a tendência de dizer que ocorreu um crime de racismo. Só que, na verdade, na maioria dos casos, a gente vai estar diante de uma injúria qualificada. Então, qual é a diferença, né, entre os dois crimes? Na verdade, na injúria qualificada, ela ocorre quando alguém emite alguma palavra depreciativa, né, contra a pessoa em razão da sua cor. Né, então, dando um exemplo, assim, pra que vocês entendam. chamar de macaco, de negão, de, enfim, né, tu utilizar de alguma palavra depreciativa contra alguém em razão da cor da pessoa, a gente vai qualificar, então, como injúria qualificada, como essas situações que eu referi pra vocês. Já o crime de racismo, ele é um pouco mais grave, né, e ele necessita que ocorra alguma violação de direitos, de alguém em vista da discriminação da cor. Então, tu negar algum tipo de trabalho pra pessoa ser negra, ou tu negar acesso a algum estabelecimento comercial, em alguma festa, né, ou atendimento, por qualquer que seja, em vista, então, da cor, da raça, né, enfim. Então, essa é a diferença básica, né, entre as duas condutas típicas, tá? A gente ainda tem a diferença que na injúria qualificada, que a gente tem um crime mais leve, vai demandar de uma representação da vítima, então, a vítima vai ter que representar na delegacia de polícia que quer, né, atuar contra o autor do crime, e na, no crime de racismo, o crime é de ação penal pública incondicionada, o que que isso significa? Que o Estado, independente da vítima, ter a vontade de atuar contra o autor, o Estado pode atuar, mesmo que a vítima não queira, porque nesses casos se entende que o interesse é maior do Estado do que da própria vítima. O crime de racismo, ele também é um crime que é imprescritível, ele não prescreve, então, ao longo dos anos, né, e é um crime inafiançável, além do que as penas também são bem maiores do que do crime de injúria qualificada. Mas o que a gente tem no nosso dia a dia, né, muito mais comum, é o crime, então, de injúria qualificada, que tem a pena de 1 a 3 anos, então, é um procedimento, né, é um crime que a gente reputa como um crime um pouco mais leve em vista do apenamento não ser um apenamento muito alto.